Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que a Lua continua sendo muito bombardeada por pequenos bólidos espaciais. E a gente pode aprender muito com os flashes que a gente vê na Lua ou com os fenômenos transientes lunares. E eu vou apresentar aqui para vocês um projeto da Agência Espacial Europeia fantástico. E vocês vão entender como que isso é muito importante para a segurança na Terra. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, primeiro link na descrição, spacetodaystore.com, dia 19 e a data limite para você comprar na loja e receber ainda em 2018. Então corre lá, tem a camiseta do Última Thule, que é da New Horizons, que vai passar pelo Última Thule, mas tem camisetas novas também, tem artes novas lá. Tem uma arte muito legal, que é do mesmo artista, do Humberto Vicente, que vai desenhar aí bastante coisa para o Space Today. Vai vir novidades aí já, já. Mais novidades para vocês. Aguardem aí para o começo de 2019. A loja está toda com desconto, 21%. E tem uma arte muito legal, que ele fez do Oumuamua. Então corre lá para você conhecer a nova arte do Oumuamua, que eu tenho certeza que vocês vão adorar e já adquiriu a sua. Se comprar até dia 19, você recebe ainda em 2018. Primeiro link na descrição, spacetodaystore.com. E fala do botãozinho aí do YouTube. Para você se tornar membro do canal, você clica aí, se torna membro, manda e-mail para spacetodaysite.gmail.com e fará parte do seleto grupo dos apoiadores do Space Today. Dados, recados, que são muito importantes para a gente manter aqui o canal em funcionamento, vamos para o vídeo de hoje, que é um vídeo aí para falar de algo muito interessante. Durante milhares e milhares de anos, o ser humano sempre falou de ter visto flashes na Lua. Então o cara observava a Lua e de vez em quando via um flashzinho de luz ali na Lua. Só que isso aí era muito raro de ser observado. Era uma vez ou outra que se observava, tanto que isso aí levou até o nome chamado de Fenômeno Transiente Lunar, ou TLP em inglês. Foi preciso, como várias áreas da astronomia, a tecnologia evoluir a ponto de hoje a gente poder ter projetos, digamos assim, espalhados pelo mundo, dedicados a estudar esses flashes lunares ou as TLPs, ou os TLPs. Existem grandes selenógrafos no mundo. Selenógrafo é o cara, é o astrônomo que dedica sua vida a estudar a Lua. Tem muitos selenógrafos no mundo que dedicaram sua vida estudando TLPs. E tem muitos brasileiros importantes também que estudaram as TLPs, estudaram os fenômenos transientes lunares, porque realmente é algo muito interessante. E aí você deve ficar perguntando, tudo bem, né, bate lá o bólido, o meteoroide, o pequeno asteroide, bate na Lua e o que isso tem a ver com a gente? Isso aí é muito importante, pessoal, pelo seguinte, se a gente estuda os impactos que existem na Lua, os impactos recentes, né, ou seja, os impactos que estão acontecendo agora na Lua, a gente vai conseguir fazer um senso muito melhor dos Nios, dos Near Earth Objects, dos objetos próximos da Terra. E com isso nós vamos entender a nossa vizinhança, entender qual o risco que a Terra corre de receber um grande impacto, porque hoje existe esse, não existe, digamos assim, esse medo, mas existe sim essa preocupação em entender a nossa vizinhança cósmica, né, o que está acontecendo aqui nos arredores. E a Lua aí está sendo bombardeada direto. Então, hoje, a gente já tem tecnologia, a gente tem telescópios que são grandes o suficiente para ver isso aí, a gente tem câmeras, principalmente as câmeras. As câmeras ganharam, né, sensores que têm uma sensibilidade, uma velocidade para poder registrar, porque são fenômenos que acontecem muito rapidamente. Então você tem que ter uma câmera especial para poder registrar isso. E a astronomia precisou, né, a astronomia é uma área que muita coisa a gente já pode até ter desenvolvido a parte teórica e saber que pode existir, mas ela precisa muito da tecnologia vir acompanhando ela. E agora nós chegamos nesse momento em que a tecnologia encontrou os TLPs, os fenômenos transientes lunares, e eles estão sendo estudados a fundo para a gente poder entender como que é a nossa vizinhança cósmica. E nessa linha, a Agência Espacial Europeia financia um grande projeto, talvez o maior projeto do mundo ligado aos fenômenos transientes lunares, aos impactos lunares, como o pessoal chama, esse projeto é chamado de NELIOTA, que é uma sigla para NIO, de Near Earth Objects, então, NIO Lunar Impactors and Optical Transients, ou seja, é o projeto aí para estudar os impactos lunares e os transientes ópticos na Lua causados pelos NIOs, que são os Near Earth Objects. Esse projeto hoje, ele tem o maior telescópio do mundo dedicado ao monitoramento da Lua. é um telescópio que tem 1.2 metros de diâmetro. Não tem no mundo telescópio igual esse dedicado ao estudo da Lua, ao monitoramento da Lua. Isso aí é muito importante. Além disso, a câmera acoplada nele é muito sensível e é muito rápida. como que os astrônomos fazem para detectar esses impactos na Lua? Primeiro, você tem que observar a Lua quando ela está no período ali de quarto crescente, quarto minguante, que você tem o terminador, ou seja, você tem o lado da Lua que está sendo iluminado pelo Sol e você tem ali uma divisa, que seria do dia para a noite lunar. Então, você tem o pedaço da Lua que seria o lado noturno dela, onde não está batendo o Sol. Mas você ainda vê ali a silhueta e tudo mais. A gente sabe que não é totalmente escuro, né? A gente consegue ver. Os astrônomos focam nesse pedaço, porque no pedaço que é brilhante, você não vai conseguir ver esse brilho, esse flash acontecendo. Então, eles focam nesse pedaço que é noturno, ficam ali monitorando, e quando acontece o flash, esses telescópios com essas câmeras e com softwares especializados, eles conseguem registrar esses impactos. E olha só que coisa interessante. Esse projeto, o Neliotta, em 90 horas de observação, ele conseguiu detectar 55 impactos na Lua. Os pesquisadores extrapolaram esse valor e estimaram que na Lua acontece cerca de 8 impactos por hora. Então, a Lua hoje, no dia de hoje, ela recebe cerca de 8 impactos por hora. Ou seja, o nosso satélite, ele ainda é muito bombardeado por bólidos espaciais. E entender isso que é o importante. Uma coisa muito legal desse projeto do Neliotta, que além dele fazer a parte observacional, ele observa, ele vai lá e registra o impacto, o flashzinho. Além disso, ele consegue calcular a temperatura do impacto. E ele conseguiu já mapear temperaturas que variam entre 1.300 e 2.800 graus Celsius. Ou seja, o impacto vem ali com uma violência muito grande mesmo. Bate ali, cria aquele flash. Aquele flash ali é criado, óbvio, né? Pelo calor e tudo que é gerado. E a temperatura chega até os 2.800 graus Celsius. Então, esse projeto é realmente espetacular. Esse projeto foi estendido até 2021, pelo menos. E a ideia dos pesquisadores que trabalham com ele, da Agência Espacial Europeia, é instalar telescópios pelo mundo todo, pra gente ter um monitoramento muito mais completo dos impactos lunares. Isso aí é muito legal. Uma coisa que eu não posso deixar de falar é que aqui no Brasil, o pessoal da Bramon faz isso. As câmeras que o pessoal da Bramon usa pra monitorar os meteoros, então eles já têm aquelas câmeras, né? Eu fiz aqui várias lives com o pessoal, vocês sabem do que eu tô falando, né? Aquelas câmeras que monitoram os meteoros. Aquela câmera, ela tem uma sensibilidade pra poder também monitorar os impactos lunares. Ela ou uma modificação dela que eles usam pra poder fazer esse monitoramento. E eles já registraram esses impactos. E agora, né? Nesse período que a gente tá de chuva de meteoros, das geminídeas, por exemplo, é um período muito interessante, porque como a Terra tá atravessando aquela nuvem de detritos ali deixada pelo cometa, é um momento que pode ter mais impactos na Lua. Então, o pessoal aproveita esses momentos de chuva de meteoro pra poder monitorar mais intensamente a Lua. A Bramon faz esse trabalho, ela já registrou impactos lunares também, então isso aí é muito importante. Como eu falei, né? Hoje, a tecnologia do sensor da câmera permite que a gente faça esse tipo de estudo. E, de novo, pra que estudar isso? Pra gente entender como que é a nossa vizinhança cósmica, pra fazer um senso dos objetos que estão por aí, e pra entender, calcular, estimar o risco de algum grande objeto bater na Terra, ou de outros objetos, não tão grandes assim também, se chocarem com o nosso planeta. Existe hoje toda uma dedicação a esse lance da segurança, né? Da defesa espacial, aí, digamos, que é pra gente poder entender todo o ambiente ao redor da Terra. Basicamente, são os nios, né? Entender os Near Earth Objects. Por isso que a gente tem vários projetos, como a Bramon, espalhados pelo mundo inteiro, que monitoram esses meteoros. Isso aí é muito importante, tá? Muito importante mesmo. E tá aí esse grande projeto, Neliotta, dedicado ao monitoramento da Lua, e fazendo aí descobertas impressionantes com essa grande quantidade, oito impactos por hora, que acontecem na Lua atualmente. Realmente é espetacular. E se você quer, entre em contato com a Bramon pra você ver como que você pode ajudar nesse tipo de monitoramento. Eles vão te passar todos os detalhes lá. Isso aí é uma área que os... Óbvio, né? Tem aí o projeto Neliotta, que é totalmente profissional. Mas é uma área que o amador, que o astrônomo amador, pode ajudar muito. Do mesmo jeito que no monitoramento de meteoros, os astrônomos amadores ajudam bastante no monitoramento de impactos lunares também. Então, se você tá afim de procurar essa área, entre em contato com o pessoal da Bramon, que eles vão te dar todas as dicas pra isso. Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal pra vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tá? Pra um dedão, voadora. Com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho